Olha, aqui em Sergipe, mais de 1 milhão e 300 mil eleitores foram às urnas. Os últimos momentos da votação foram marcados pela tranquilidade nas sessões eleitorais de Aracaju. O nosso repórter Vinícius Mercenas acompanhou a votação. A tarde de votações em Aracaju foi tranquila e os eleitores estavam empolgados pelo cumprimento do ato democrático e de cidadania. Eu acho que estamos em um divisor de águas, né? E a importância do voto é você se responsabilizar sobre o seu papel na sociedade. A capital segipana comporta o maior número de pessoas aptas a votar nas eleições deste ano, totalizando 423.799 eleitores. O maior polo de votação de Aracaju é na Universidade Tiradentes, 27ª zona eleitoral, cerca de 9.243 pessoas. Já aqui na zona norte de Aracaju, na escola estadual Professor Rui Eloy, a maior movimentação foi durante o dia. Mas agora à tarde a gente percebe que as filas ainda continuam intensas. O que eu achei melhor, sabe? O movimento está pouca gente. No período da manhã eu vim, tinha muita gente aqui na fila. Agora está mais tranquilo? Tranquilo. Eu pensei que ia ter menos pessoas, mas foi engano. Está cheio também, tem que esperar um pouquinho. Cheio, tem que aguardar. Já na escola estadual Nelson Mandela, zona sul de Aracaju, o movimento foi tranquilo. Quase não tinham filas no período da tarde. Então aqui é mais tranquilo, eu deixo sempre para vir no último horário, porque está bem devagar, está mais paradinho. Não pego fila. Nessa hora, assim, todo mundo já voltou, então não tem tanta fila. E aí eu aproveitei para vir esse horário por conta disso, dar tranquilidade. Já próximo ao encerramento, ainda tinha gente chegando à unidade escolar para cumprir com o dever de cidadão. Gabriel mesmo foi votar pela primeira vez. Essa sensação é muito gratificante, porque, querendo ou não, eu estou ajudando o meu país a organizá-lo. Querendo ou não, a gente precisa estruturar bem mais o nosso país, a gente precisa ver melhor os nossos candidatos. A gente precisa ter consciência, muita consciência, porque o voto é o principal fundamento para a gente conseguir mudar o nosso país para melhor. É importante, né? Essa consciência. É importante, né?